Mas quem falou isso? Jogadores já querem saber, mas quem falou isso? E já começa assim, então você tem que estar muito esperto. Então, a maioria dos técnicos que muitas vezes fecham treino, hoje está fechado por conta da pandemia, mas que fechavam treino até para evitar isso, né? De um grito e você ter a liberdade de falar mais alto. Um campo de 100 metros, você está comandando o trabalho aqui, acontece um erro lá. Você vai ter que falar alto para o cara escutar, né? Isso não é ser um desrespeito, isso é o meu ambiente de trabalho, é assim. Mas a gente tem que estar atento com tudo. É, eu entendo e assim, eu cada vez mais conversando com vocês do futebol, técnicos e falando sobre esse aspecto que tem a ver com a mídia e tudo mais, fabricando notícia, fabricando crise. Cara, eu cada vez me solidarizo mais com o lance de fechar a porra do treino. Porque os caras parecem que estão querendo, na verdade, sacanear o tempo inteiro. É, o Edmundo falou isso também aqui, que, cara, na época dele os treinos eram tudo abertos e era um escândalo atrás do outro, sendo que não acontecia nada. É aquela parada assim, você tem seus amigos, você tem sua família, o jeito que vocês se tratam ali é uma maneira que você não trataria a pessoa externa, é uma coisa próxima, não sei o quê. E no futebol também, todo mundo ali é amigo, colega, convive o dia inteiro. E rola essas paradas, é totalmente normal, mas eles precisam de alguma coisa. É esquisito demais, né? Porque é isso da notícia. É, pois é. Briga, confusão. Se tiver tudo bem, não tem graça, né? Não tem graça. Então, esses acontecimentos que eles trazem, acaba isso vendendo matéria. Essa é a verdade, a gente tem que estar muito esperto em relação a isso. Mas isso já chegou a te atrapalhar, de alguma forma? Bastante. É mesmo? Porque os jogadores ficam sentidos? Não, assim, não falo nem de treino, porque eu sou muito respeitoso com os atletas assim. Essa é a minha forma de trabalhar, né? Mas eu vou trazer de uma situação de uma coletiva, de 2018, na semana do Carnaval de 2018. Houve uma sondagem do Atlético Mineiro, e eu no Corinthians. E isso daqui a um pouquinho saiu, já chegou para a imprensa, numa coletiva perguntaram. E eu, com toda a minha sinceridade, falei. Não, realmente houve uma sondagem. Mas parece que eu iniciei uma guerra. Não pode falar isso. Se você não fala nada, é político, não quer... Se você fala, houve uma sondagem, vieram perguntar, tal, tal, como está a minha situação, tal, tal. Rapaz, isso virou um inferno na minha vida, porque não poderia ter exposto aquilo. Por que não? É uma verdade, né? Então, quando as pessoas, quando o profissional, atleta, técnico vai lá, ele é político demais, as entrevistas dele é chata. E quando você abre alguns detalhes, assim, que não vi mal nenhum nisso e não vejo até hoje. Mas foi assim... Entendi. Foi assim, não devia ter falado, sendo técnico do turismo, que teve uma sondagem no outro time. Por que não? É. Acho que, inclusive, é bem natural que haja mesmo, né? É lógico. E se tu fala que não é foda também, porque se tu fala que não, tu tá, porra, mentindo. Mentindo, porque a situação, ela criou, assim, saiu em todos os veículos de comunicação, assim, dessa sondagem, desse interesse do Atlético. Acho que eu fui, naturalmente, assim, puxa vida, rapaz, me arrependi. Hoje eu sou mais político nas entrevistas, eu tenho que ser, né? Tenho que me cuidar mais. Tem que proteger, né, cara? Porque, assim, o que importa é o trabalho técnico é com jogadores dentro de campo, né? E, assim, eu não sei onde é que isso começou, mas agora todo jogo técnico tem que dar entrevista, né? Todos os jogos. Acaba e o técnico... Só vocês tomam porrada, sabe? Olha, em relação a isso, a pandemia melhorou muito. Porque antes, né, falando do meu período de Corinthians e de todos os profissionais, você fala antes do jogo e fala após. Fora as exclusivas e as entrevistas que você dá durante a semana. Porque, assim, se você falar pra um veículo de comunicação, você tem que falar pros outros. Porque você não fala pra aquele e não fala pra ele. Então, quando resolve fazer, o Bruno ali já chega, já direciona todas as entrevistas e tem que falar com todos. Porque, senão, isso dá confusão também. E, então, melhorou muito. Hoje, com a pandemia, tá sendo só pós-jogo, né? Então, tanto que a gente vê lá na Europa, os caras falam uma vez por semana. Filmam uma vez por semana o treino. E, com aquela filmagem, eles comandam a semana de programas, né? Isso, assim, acho que dá uma saúde, assim, pros profissionais, pra quem tá envolvido. Muito importante, porque é desgastante. Eu lembro que naquele período que aconteceu tudo ali, 17, 18 e até mesmo 19, eu dava entrevista todos os dias, quase. Caramba! Exclusiva, ou coletiva, ou programa, alguma coisa, quase todos os dias. Que saco, cara! É, é um desgaste. É um desgaste. É um desgaste mental, assim, muito grande. Cara, então, vamos falar de 17, 18, né? Você foi, antes era o Barueri, né? Foi na época do Barueri, que era o Grêmio Barueri? Que eram os empresários e tal? Tiveram arenas? Ou foi essa época que você tava? Eu paro de jogar em 2007, no Barueri. Eu tinha 33 anos e eu queria jogar até 36. E com problema no pubis, uma dor, o médico veio, tem que passar por cirurgia. Aquilo me desanimou pra operar com 33 anos, tal, tal, tal. Eu já tinha. Eu passava essa ideia de continuar em comissão técnica já pra todo mundo. O que eu coloquei na minha cabeça, essa ideia de seguir em comissão técnica, desde 2000. Voltando um pouquinho, aqui no Juventus da Moca, alguns jogadores da Eurosport, na época, que tinha uma empresa que tinha muitos jogadores bons. Eu já tinha 27, 28 anos. Fábio, você não quer ser procurador? Você não quer ir pra esse lado? Falei, pô, eu não ganhei dinheiro pra ser empresário, pra ser procurador. É bonito demais ser procurador só quando o jogador estiver bem. Quando ele estiver desempregado, machucado, eu acho que tem que ter essa troca. Tô falando de jogadores assim que ganham muito pouco. Não tô falando de jogadores de time grande que ficam parados 2, 3 meses, 1 ano, tá tudo tranquilo. Eu ia partir pra um lado assim dos jogadores que ganhavam muito pouco. Que na hora que tivesse parado, ia precisar no outro mês receber alguma coisa. Falei, pô, eu não posso partir pra isso, porque eu não tenho dinheiro pra isso. E aí eu coloquei na minha cabeça, eu vou seguir no futebol, mas vai ser na área técnica. Então sete anos depois eu parei de jogar, mas eu já tinha isso na minha cabeça. Algo que eu acho que a maioria dos jogadores fazem errado. É que normalmente espera acabar a carreira pra pensar nisso, né? Dorme jogador, acorda ex-jogador e não sabe o que vai fazer. Então eu ali já tinha direcionado o que eu queria. Então o presidente do Barueri ali sabia, então eu disputei o Paulista de 2007 e aí parei de jogar. Ele me chamou, Fábio, eu sei que você quer seguir, você quer jogar até dezembro, que era a Série B do Campeonato Brasileiro, a gente tinha subido em 2006, ou quer parar agora? Pô, aquilo me deu assim um alívio, falei agora. E aí, isso era Grêmio Barueri, o time do Walter, que tinha alguns empresários por trás, junto com a Prefeitura ali criaram aquela arena ali muito bonita por ser Barueri, que hoje acho que nem time mais tem, tá o Oeste usando ali, se eu não me engano. Então participei de tudo aquilo, fiquei no Barueri de maio de 2007 até dezembro de 2008, como auxiliar técnico, a gente conseguiu acesso junto com o Corinthians pra Série A do Brasileiro de 2009. Em janeiro de 2009 eu recebo o convite do Corinthians pra fazer parte da comissão. Já era o Tite, já na época? Não, não, Mano Menezes. Era o Mano, né? Falei no Grêmio logo que eu parei de jogar, em 2007, e aí ele fez o convite em janeiro de 2009 ali pra trabalhar. Foi ele até a metade de 2010, quando ele foi pra seleção. Aí veio a Dilson, e depois veio o Tite. E nesse período que você falou que já sabia que... Porque assim, a gente sabe que esse negócio de curso de técnico aqui no Brasil é muito novo. É, é isso que eu te perguntasse. Nessa época ainda não existia essa porra. Não tinha, né? Não existia. Como é que você fez pra se preparar? Eu fiz o curso de educação física, provisionado. Então eu só podia, então, dar aula pra escolinha de futebol, só voltado ao futebol pelo meu tempo no futebol. Então fiz isso aqui em São Paulo. Os cursos na CBF, acho que começaram em 2013, 2014. Eu fiz o primeiro ano em 2015, né? Terminei em final de 2017. Hoje eu sou um dos professores da licença A. Inclusive dia 31 agora eu vou dar uma aula aqui em Água de Lindóia pra 30 alunos, né? Tô envolvido ali com a CBF em relação a isso. Mas não tinha nada. Era o dia-a-dia, o aprendizado de ler, de buscar na internet alguma coisa, as experiências que eu vivi com técnicos. Isso aí que a gente foi montando, vai montando o perfil. E aí você foi, quando começou como auxiliar, você foi aprendendo com os técnicos e tudo, né? É, eu trago muita coisa ainda de jogador. Eu trabalhei com técnicos assim da época. Antônio Lopes no Paraná Clube em 96. Sebastião Lazzarone também no Paraná Clube. Wilson Tadei, que foi um, jogou no Vasco, tem uma história linda no Vasco, São Paulo. Seleção Brasileira também, né? Como atleta. E depois como técnico são esses, né? Peguei no Barueri o Ruiz Carpino, que infelizmente faleceu com Covid ano passado. Márcio Araújo, que a gente conseguiu acesso junto, era ele o técnico do Barueri. Depois no Corinthians ali veio Mano, Tite, Adilson, Oswaldo de Oliveira e Cristóvão Borges. Foram esses cinco treinadores que eu trabalhei em oito anos como auxiliar do Corinthians. Entendi. Cara, e como é que foi esse trabalho aí no Barueri pra conseguir o acesso, cara? Deve ter sido uma loucura. Deve ter sido... Como é que vocês se planejam? Como é que é um trabalho pra subir um time? É, o Barueri chegou na Série B muito estruturado, né? Com um pessoal muito forte por trás, fazendo bons times. E fez um super time em dois mil e oito, quando conseguiu o acesso. Tanto que em dois mil e nove ficou em sexto no Brasileiro. Em sexto. Então já veio com uma espinha assim muito forte, com uma base muito forte. Parece com o Bragantino agora, né? Isso, com o Bragantino. Só que o Bragantino é coisa pra anos, né? O Barueri a gente via que tinha um tempo. Tanto que saíram dali, foram pra Prudente e logo acabou o time, né? Então chegou muito forte com os jogadores aí. Fernandinho, que jogou no São Paulo, no Grêmio. O Ralf, Leandro Castan. Márcio Careca, lateral esquerdo que jogou em vários times. Carioca também, o Márcio Careca. Enfim, chegou com um time muito forte. Jogadores de primeira já contrataram pra B. E manteve praticamente a mesma base na Série A. E fizeram um campeonato que vendeu praticamente todo mundo, né? Tiago Humberto pro Inter. Fernandinho pro São Paulo. Leandro Castan e Ralf pro Corinthians. Xandão, zagueiro. Acho que foi lá pra Rússia. Enfim, o Renê goleiro. Também era o goleiro desse time aí. Então acabou vendendo todo mundo. E depois, nos outros anos, teve dificuldade. Entendi. Tá, aí... Então, isso quer dizer que, assim... Era um projeto que meio que todo mundo sabia que ele ia ter um... Ele ia acabar parando em algum momento. Sim. Só que achei que foi muito rápido. Subiu em 2008 pra Série B. Sem falar de Série C, sem falar dos campeonatos anteriores. Acho que em 12 acabou. Acabou meio rápido mesmo. É, tiveram que sair pra prudente. Ninguém entendeu o porquê até hoje. E lá acabou tendo dificuldade. Foi caindo, caindo. E, de repente, acabou o time. Entendi. É, o problema do time é que, hoje em dia, existem modelos mais longevos. Como o do Bragantino, né? O Redbook faz isso com vários times. Mas é isso... Na verdade, não é de hoje esse tipo. É que o Barueri teve mais sucesso do que a maioria dos times de empresário, né? Porque tem um monte desse time que os caras botam dinheiro lá, tentam pra vender mesmo e depois vão embora, né? Me parece um desperdício ter um time na Série A do Campeonato Brasileiro conseguindo se sustentar e simplesmente... Ah, vão vender todo mundo e acabou, né? É, realmente parece um desperdício. É complicado. A maioria dos clubes não tem um planejamento, né? Então, hoje a gente vê clubes aqui no Brasil com planejamento. E esses clubes vão estar sempre brigando por coisas grandes. Então, a gente vê aí... Tive a experiência no Corinthians ali, campeão brasileiro em 2015, que a gente saiu de férias com uma perspectiva muito grande de ser campeão da Libertadores em 2016. Quando nos apresentamos em janeiro pra começar a pré-temporada, seis jogadores se apresentaram despedindo. Que foi Ralf, Renato Augusto, Jadson e Gil pra China, Malcom pra França e Wagner Love pra França, pro Mônaco. Aí fica muito difícil, né, cara? Aí chegou no meio do ano de 16, saiu o Felipe, zagueiro, pro Porto, o Bruno Henrique, que tinha entrado muito bem no lugar do Ralf, pra Itália, e o Elias pro Sport. Pô, nove jogadores assim, seis meses. Acabou, desmontou o time. Tem que passar por tudo aquele processo outra vez. E assim, com cobranças. Cobrança sem parar, né? Jogo em cima de jogo, que nem tempo de treinar muitas vezes tem. Então, quando você tem um planejamento assim, provavelmente, no final do ano, vamos vender esses três jogadores. E você já tá captando três jogadores pra... Não, então vende amanhã, vamos atrás de outro. É mais ou menos que assim. Não vai funcionar. Vai ter dificuldade. Cara, você tava com... Todo período que o Tite ficou no Corinthians, você tava com ele? É, a segunda e a terceira passada, porque o Tite passa em 2005, se eu não me engano. Essa aí eu não tava, mas aí depois, 10 a 13 e 15, 16, sim. Tem um episódio, né, nessa história, que é o jogo contra o Tolima. Sim. E aí eu lembro disso, né, que na época, quando o Corinthians foi eliminado, teve uma pressão gigantesca pra tirar o Tite, né? E o Andrés manteve ele, né? E assim, talvez ter sido um dos maiores acessos de um dirigente pra manter técnico que a gente já teve, né? Como que foi isso lá? Assim, essa coisa... Porque foi péssimo, né? A eliminação pro Tolima. E manter o Tite. Primeiro, falando de futebol brasileiro, pra nós foi uma surpresa, mesmo estando lá dentro. Claro. A confusão... É uma verdade triste, né? Mas é verdade. A confusão já começou lá na Colômbia, eu não estava na viagem, eu fiquei com os jogadores que não viajaram pra ficar dando treino. A volta foi confusa demais, né? Tendo que descer em outro aeroporto, indo pra um hotel e de lá cada um saindo pra um lado. Eu lembro muito bem, só contando uma historinha disso, Corinthians... Eu acho que o jogo foi numa quarta. Na quinta-feira, o William Bigode tava apresentando, né? E a gente chegou pra dar treino, os carros todos quebrados. Caraca! E a gente chegou meio que junto assim, ele desceu, sabe? Meio que olhando assim, não, vamos pra dentro, vamos pra dentro trabalhar, que assusta, né? Claro que assusta. E... É... Aí, mas assim, foi muito... Foi muito tenso mesmo a situação. Aí depois os jogadores chegaram pra treinar, e na sequência era um jogo com o Palmeiras. Que a gente ganha no Pacaembu com um gol do Alessandro de 1x0. É. Que deu aquela. Mas é isso, é... Ali, o que foi notado e foi muito importante foi o trabalho e não o resultado. Então o trabalho, ele era muito bom. Tanto que foi a sequência, ele sim... E era muito fácil mandar o Tite embora. É, mas isso é o que os dirigentes fazem. Ah, pressão sobre mim, manda aqui embora. É sempre assim, né? Pressão, aí vamos trazer um técnico que seja pra nós um escudo, tal, tal. A gente vai ter aí alguns meses de paz. É isso que normalmente faz. E aí resolveram ficar. Foi um acerto mesmo, porque tantos jogadores gostavam do trabalho, já tinham uma ideia, infelizmente. A gente sabia da dificuldade do Tolima, começando por aí. Tolima já estava numa temporada maior do que nós dentro da competição, é diferente o calendário. A gente tinha observado, a gente viu que fisicamente a gente ia ter problema. Acho que era o primeiro ou o segundo jogo nosso na competição, né? Então a gente sabia que ia ter dificuldade e realmente tivemos muita dificuldade, mesmo aqui no Pacaembu, como lá na Colômbia depois. Mas foi um acerto muito grande. Então, claro que teve envolvimento de jogadores, da maioria dos diretores do Corinthians naquele período, pra manter o técnico, porque ali foi avaliado o trabalho. Que na maioria das vezes eu acho que tem que ser. É claro. Só quem vive dentro do CT, só quem vive diretamente desses trabalhos pode ter um aval. Isso aí foi muito importante pra sequência do Corinthians.